Mais de 100 hectares de uma área de reflorestamento foram destruídos pelo fogo nessa quarta-feira. O fogo durou 10 horas lá em Votorantim, do ladinho de Sorocaba. 10 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e ainda hoje tem alguns focos de calor por lá. Põe na quadrada, Eli. Mais de 20 horas depois do início do incêndio, ainda existe focos aqui, olha. Aqui haviam pilhas de troncos de árvores que tinham sido cortados. Foi uma destruição de cerca de 100 hectares, o que equivale a mais ou menos 72 campos de futebol. Esse incêndio foi aqui no bairro Inhaíba, que fica na região de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. A gente vê ali na frente uma capela que estava aguardando pelo resultado de um processo de tombamento histórico e a capela também foi destruída. O que a gente vê é um cenário realmente de destruição. A gente só pode ver cinzas a uma distância muito grande, de muitos metros. A gente vai conversar com o Danilo, que é morador aqui do bairro e que veio no momento do incêndio. Com fogo muito grande, estava tomando quase toda a área. Eu passei pela rua aqui, fui até lá em cima, até a fazenda, e estava pegando fogo até lá. Tinha muito fogo, o pessoal da empresa estava aqui e não estava dando para passar mais na rua, atrás da igreja aqui. Por causa que o fogo tomou a rua aqui também. Foram, eu sei da empresa que o pessoal comentou, foram 10 caminhões-pipas deles que estavam. Na hora que eu cheguei tinha uma caminhonete do bombeiro. Nessa área, existe uma plantação de eucaliptos de uma empresa de celulose que faz reflorestamento. Estava perigoso, tanto que a polícia bloqueou a estrada aqui na parte da linha do bairro, bloqueou para que ninguém pudesse subir para cá. A gente vê agora o estado que ficou essa capela na parte de dentro. Não sobrou praticamente nada, apenas as paredes ficaram em pé. Essa capela foi construída em 1930 e tem um grande valor histórico, cultural, até mesmo arquitetônico. É um dos únicos exemplares do estilo neoclássico aqui em Sorocaba. Ela foi construída pelo renomado arquiteto paulista Ramos de Azevedo, que foi também o responsável pela obra no Teatro Municipal de São Paulo e também a Pinacoteca do Estado. Essa capela estava aguardando o estudo para o tombamento pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio. E dependia apenas da assinatura do prefeito aqui de Sorocaba. É bom até a gente salientar que independentemente se saísse ou não, né, esse tombamento como um patrimônio histórico dessa capela, isso nada impediria do incêndio, né, gente. Agora, aconteceu, é um prejuízo tremendo, ela terá que ser restaurada, é o que todos esperam, né, porque é um patrimônio histórico do Estado de São Paulo. Mas veja bem o tamanho da área que foi destruída, né, 72 campos de futebol correspondente, 72 hectares, então quase, né, Paulão? Cara, o campo chega a ter 10 mil metros quadrados? Não sei agora mais ou menos, mas é uma área imensa, gente. Independentemente também de estarmos aí com chuva, nada afasta a possibilidade de incêndios, porque o mato está seco, barbaridade, o mato está esturricado. E essa água que caiu, que não soma 20 milímetros, pelo menos aqui no centro-oeste do Estado de São Paulo, ela é pouco, né, é pouco perto da seca que ainda a terra sofreu, né? Olha aí a capelinha bonitinha, né, foi completamente destruída, né, a parte do telhado, tudo. O negócio foi feio lá.